Tá, então tá, era algo parecido, seu sapato nem viu rua, tá, então tá, então explica essa foto sua Calou, a língua tem culpa, acabou, que você não muda, sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim, já vi de tudo nessa vida a gente que gosta de Itapai e alguns de Caribe Mas seu fetiche é caíra Banda sim, banda sim Jato que cê gosta tanto de voa, pega suas coisas aí, vaza, veja se dorme qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Jato que cê gosta tanto de voa, pega suas coisas aí, vaza, veja se dorme qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Jato que cê gosta tanto de voa, pega suas coisas aí, vaza, veja se fala Mas, mas, mas que situação, foi mentir logo pra mim, achando que me enganava, foi na roda de tri Essa vida que tu gosta, agora faz sentido, sem deposita, senti a meta, sem a roupa envolvida Então bye bye, me diga assim, volta pra sua vida, mas não volta pra mim Então bye bye, me diga assim, volta pra sua vida, mas não volta pra mim Jato que cê gosta tanto de voa, pega suas coisas aí, vaza, veja se dorme qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Jato que cê gosta tanto de voa, pega suas coisas aí, vaza, veja se dorme qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Tô terminando com você, e quase mentira de se falar Esse é o Mano Garcia